Ape do árbitro, bola a bola, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Embora ali para a perna direita não seja a melhor. Tem um tiro de fora, a Arlon experimentou e mandou para a linha de fundo. O Manamés ajeitou e o Marlon mandou. Com a perna esquerda, né? Belo giro agora do Bismarck, jogou na esquerda, Alex Juan vem para o apoio, cruzamento para a área, passou pelo Weiland, vai sobrar, Rony está dentro da área, limpou, Rony bateu, cruzado, tira, afasta, saca ela de baixo. Ótima oportunidade teve agora o Remo. Ele estava entiabrado aqui pela direita, continua entiabrado lá pela esquerda. Natinho, boa bola para o Nadá. Vem o Nadá, Aramés encostou, Nadá bateu, golaço! Gol! E que golaço do Nadá! É no Remo! Do meio da perna! Tava o foguetasso! Apita o árbitro! Bola, bola, vamos para os 45 minutos decisivos! Bem para cima no comecinho desse segundo tempo, precisa de mais um gol para levar para os pênaltis. Ó o Rony, ó o Rony, deu certo! Para o meio da área, o corte de cabeça, Gatinho! O goleiro está fora do gol, Gatinho levantou! Corte de cabeça sensacional do Capanema! O Emerson saiu do gol, ficou sem goleiro! O Remo vai para cima! Aff, Maria! Olha o levantamento para o Valbarreto! E o Rony vinha de cara para o lance! O Rony vinha numa posição talvez melhor para o cabeceio! Rapaziada toda acompanha o esporte interativo! E olha a bola, a condição não é boa do Rony, não! Não é boa, não! Já parou, gente! Já parou! Já pode parar! Já pode parar que já acabou! O cara está dando impedimento lá, ó! Na esquerda, Valbarreto! Olha o Remo descendo, sai o William Alves na marcação! Valbarreto! Espalmou o goleiro, deu o rebote! Gol! Gol! Silvio! Silvio é do Remo! Tem três, quatro dias na Arena da Baixada em Curitiba, levanta os braços no ar para o fim de papo, termina o jogo! E nós vamos para os pênaltis aqui em Belém do Pará! Carlinhos, pé esquerdo! Na trave! Na trave! Perde o Carlinhos! Se fizer, acabou! Se fizer, o Remo é finalista! Autorizou o Abtro, vem o Levy no pé direito! Correu o pé direito! Gol! Gol do Remo! Gol do Leão! O Leão está na final!